Olá, Porto Velho, querida e amada, capital simpatia. Olá a vocês de todo o grande estádio Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo da Amazônia, e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, meu entrevistado de hoje é o primeiro presidente regional de partido que eu estou trazendo aqui esse ano. Até porque os outros eu já desisti, sabe? Olha, nunca foi tão ruim trabalhar com política como agora. E ele não tem travas na língua, ele chuta tudo que é pau de barraca que aparece no frente do caminho. Está aqui o Dinomar Carreiro, Sanduba Sam. Não é o nosso... Gostei do nome, Sanduba Sam. É o que está no meu celular, Sanduba Sam. É, eu vou criar um novo sanduíche em Porto Velho com o Sanduba Sam. Eu tenho certeza, você vai ver no cardápio. Mas o que é que eu te mostro o nome da Sanduba Sam? Exclusivamente do Paulo Benito. É, Sanduba Sam. E ele está aqui comigo para falar da convenção desse sábado agora, da convenção do PSDB, que com a sigla PSDB até pode ser a última, na verdade, né? Porque pode mudar o nome do partido. Eles estão mudando para Tucano, né? Tucanos. Estou sabendo. Alguma coisa dessa aí está... Está isso que você vai contar agora aqui, está bom? É, mas isso aí não é certeza também, né? Provavelmente. Tá bom, eu tenho um monte de coisa para te perguntar, mas eu ia te perguntar para as crianças também, porque eu já vi que as crianças são todas crescidas, né? O Sandubinha e o outro lá. Graças a Deus, todo mundo de saúde, me ajudando, trabalhando. É o Alisson. Alisson. Anderson e Andressa. Andressa. Agora a mãe nova vai para fazer faculdade, né? Está querendo fazer odontologia, né? E vamos pagar mais uma faculdade, né? Trabalhar, os pais só servem para isso mesmo, para ajudar os filhos, né? Não tem outro jeito. Então, e aí, a Cató, me lembrava também. Como é que é o nome dela, dona... É Débora. Não, a Débora. É, a Débora está... Um abraço da Débora, tem que ser amiga da Débora. Trabalhando muito, agora vai para a Goiânia na semana que vem, fazer uma cirurgia da mão, que ela está perdendo força, né? Começou a trabalhar muito cedo, com 14, 15 anos. E aí vai perdendo, não dá conta de segurar mais um copo e tal, então tem que fazer a cirurgia. Então, a idade vai chegando e vai chegando os problemas também. Lá em casa chegou, chegou de um jeito que me botou na cama. É, eu que o diga. Está tudo bem com você, o resto? Tudo bem, Paulo. A do Volândia está bem lá? Está bem, graças a Deus. Muito obrigado por ter me convidado para fazer essa entrevista aqui com você. É uma pessoa que eu admiro, gosto muito, tem muita credibilidade aqui na nossa capital e no estado de Rondônia, tá? E eu vejo assim, primeiramente a Deus, depois a gente vai, né? Qual foi a vez que você não pegou o telefone, me deu um oi e não me disse que era um espaço que você não recebeu? Rapaz, você sempre me atendeu. Eu admiro muito você, você naquela campanha passada, eu sempre conversando com você ali em frente do Sandumas e eu sou seu fã número um. Eu sou até suspeito para falar porque eu gosto mais de você. Eu acho que eu gosto mais de você que é a sua esposa de ti. É, não duvido, essa mulher me está tomando. Eu nunca vou te dar um tapa. Ah, ela bate. É, ela bate. Ela tem cara de brava também, igual a Débora. É, ela é da mesma linha da Débora. E uma elegância, né? Eu fico feliz. Até ela descer do tamanco, né? É verdade. Até ela descer do tamanco. Eu queria até filiar ela no PSTB, você deixa? Não, por enquanto deixa lá onde ela está, deixa quieto. Para ser nossa candidata vereadora, fazer uma nominata boa, o que você acha? Eu não sei de nada, prefiro não comentar. Eu posso conversar com ela depois, né? Com o tempo, com o tempo pode. Ah, deixa que eu vou falar com ela. É, porque eu não sei o futuro. Tu sabe que eu tenho uma tese, já vou passar para ela e dar o comentário. E a gente vai conversar isso aqui no programa também. É que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo no Brasil. E nós, os inimigos de ontem, são os amigos de amanhã. É verdade. Por quê? Está ficando dois tipos de político nesse país. os da frente progressista e os conservadores extremos. Conservadores extremos mesmo. E aí, assim como num ato que jamais seria pensado, há seis meses atrás, o Dória lá, tem o apoio em massa de todo o PT na chapa dele, que preside a Assembleia Legislativa, e em São Paulo está logo aonde. Ainda mais o Dória, que tem um ódio do PT vivo, né? É verdade. Mas por quê? Porque os caras olharam assim, foi a palavra do presidente do PT de São Paulo. Rapaz, eu tinha duas opções. A contraposição e as críticas que eu tinha ao PSDB, que somos antagônicos em muitas coisas, e a impossibilidade de votar num discurso de ódio, que era, tipo assim, o PSDB era o melhor que eu tinha a fazer em nome da democracia, em nome da governabilidade, em nome do crescimento desse Estado. Verdade. Chegou, aí o que acontece? Porque a Janaína Pascual do outro lado, né? E aí o discurso da Janaína é de perseguição, de ranço ideológico. E eu não sei se daqui a um ano nós não vamos estar nesse mesmo balada. De um lado os progressistas, de um outro lado os conservadores radicais. Não sabemos, não tem como saber. Por exemplo, se a eleição fosse hoje, eu me lembro dos dedos que foram na última eleição, o que aconteceu em São Paulo com o pré-requisito, o que está acontecendo, porque a Lava Jato também pegou o PSDB e, em alguns casos, de maneira atropelando a lei. Não dá mais para saber o dia de amanhã. Por exemplo, o PMDB aqui e o PT não tinham como andar junto. Se a eleição fosse hoje, você acha que não dariam juntos? Não dariam. Ou o PSDB mesmo. É uma questão, contra o PSL, vou dar um exemplo, estou dando só exemplos diferenciados, não estou tomando partido. Entre um PSDB e um PSL, pergunta com quem que a esquerda vai. Está entendendo? Será que hoje o PSDB, o PSDB hoje é tido pelo PSL como esquerda? É verdade. Entendeu? Então, não existe mais esquerda e direita. Está caminhando muito rápido para conservadores extremistas versus progressistas. E isso é uma coisa que, lamentavelmente, pode vir a se acirrar mais no futuro. Isso é uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Mas para você ver como o mundo muda muito rápido. Muda muito. E eu estava conversando com o Itamar, lá no Sanduvas, esses dias. Itamar da CUT. Era muito legal o embate do PSDB com o PT. Era um negócio... E a gente nunca se discutiu. A gente discutia política e tal, ia para a rede social, mas a gente continuava conversando, falando. É diferente do pessoal que está hoje aí. Sim, você fez inimigo do cara. Eles são inimigos da gente. Eles querem detonar a gente. Se possível, quem quebrou teu carro, te esfaquear. Acabou a política, eles querem embate com a gente. Então, eu acho que não funciona mais assim. A gente era feliz e não sabia. É verdade. Hoje acabou a eleição, nós temos que estar preocupados em quê? No nosso estado, no desenvolvimento do nosso estado, no nosso município? Não. Os caras estão preocupados em perseguir as pessoas. Não pode ser dessa forma. Várias pessoas que trabalham na campanha do expedito estão sendo perseguidas aí no estado. Ué, é brincadeira. Isso não existe. Vamos. Acabou a eleição, vamos desmanchar, desmanchou o palanque e tal, e vamos para cima. Eu tive muitos problemas ali no lanche, com o pessoal assim, de botar na rede social, quem votava para o mito, não ir mais no Sandubas e tal. O lixo é vergonhoso. Depois vou te mostrar, não vou te mostrar aqui ao vivo, porque está no meu celular, mas é brincadeira o que eu senti nessa campanha passada. Porque os anos que foi, por exemplo, que eu e tu, a gente está super bem um com o outro, que éramos opostos partidariamente, e a gente é amigo, cara. Eu te tenho por amigo meu. Agora, bastou essa última eleição para o cara me ameaçar. Eu já fui ameaçado algumas vezes. E eu disse para o cara, está contente? Vem para cima. Agora, vou dizer algo para ti. Mudou. A gente era feliz e não sabia. A gente brigava. Ah, porque tu é liberal. Hoje a gente vê o que é direita. Entendeu? O que vem o racismo ali. Vem um monte de coisa junto negativa. Agora, tu vê, tu discute com o cara hoje. Antigamente, nós discutíamos, só quem podia mais chorar menos. Agora, tu discute com o cara, tu não sabe se o teu carro vai estar no ponto quando chegar. É verdade. Não vai estar incendiado. Eu só estou vendo aquela briga que está tendo o Maia junto com o pessoal do Bolsonaro. E, num ponto, realmente o Maia tem razão. O Bolsonaro até agora, infelizmente, ele não sentou na cadeira de presidente para falar por que que veio. Eu concordo. Eu evito até falar aqui. As promessas de campanha até agora não fez nada. E no passado, ele era contra a reforma. Hoje, ele é governo, é a favor. Então, você vê que, como muda, como diz o Ulisse Guimarães, do MDB, que faleceu, a política é uma nuvem, né? O Estado do canto, o Estado do outro, e assim por diante. O Estado do jeito, o Estado do outro, né? É. E o embate, eu não sei se vai ser fácil. O Brasil está com um problema seríssimo, de receitas muito altas. Hoje, você pega metade do orçamento que tem para pagar funcionário. É complicado, não é fácil. A gente que é empresário sente na pele, tá? É uma dificuldade enorme. Eu faço um desafio para qualquer pessoa aqui, falar, porque as pessoas falam, ah, o empresário tal, está rico, isso, mas abre uma empresa e vai ser empresário no Brasil, aí você vai me falar o que é ser empresário no Brasil. Não é fácil. O pequeno e o médio são sempre os mais atingidos, né? Para você ter uma ideia, hoje nós temos aqui, hoje nós temos aqui, se você pegar as empresas grandes, hoje no Estado de Rondônia, ela não dá 100 mil empregos. Se você pegar no nosso porte, passa de 250 mil empregos. Entendeu? Então, é bem, a média, a pequena e a média, ela emprega muito e não tem valor, chega fiscalização, principalmente fiscalização do trabalho, acha que você é bandido, trata você como bandido e não pode ser dessa forma. Quem gira a máquina somos nós. Quem paga o salário dos fiscais, funcionário público, é quem? Com os impostos recolhidos da pequena e média empresa. É porque a grande não paga nem imposto, né? Tem que ter mais respeito, tem que ter mais respeito pelas pessoas, principalmente em órgão público que você vai, é maltratado. Agora, em mesmo, eu vou deixar 4.500 no Detran. Hoje é o último de licenciamento do meu carro. Entendeu? É o imposto. Cadê o benefício que a gente está tendo? Será que está tendo o benefício? Não acho que não. O Detran, não sei se faz a parte deles, eu acho que tem que começar a fazer mais, né? E eu vejo que parece que quer aumentar mais os encargos sociais, mais e mais. E como é que você vai fazer daqui a um dia? Porque, Benito, eu vou falar para você, meu cardápio tem 5 anos, está o mesmo valor. Eu lembro. 5 anos, eu pego de 5 anos atrás e mostro, pode olhar nas redes sociais. 5 anos atrás, minha luz era quanto? 1.200, hoje foi para 2.790, 3.000 reais. Quanto que era o salário mínimo há 5 anos atrás? 700. Por aí. Aí tem, o problema não é nem se pagar o salário, é o de salão ao turno, hora extra, o feriado trabalhado, porque nós trabalhamos, nós é contínuo, nós trabalhamos para turista. E não tem turista em Porto Velho. Então, você vê como é que o movimento deve estar, caiu bastante, né, porque, fora os outros que não pagam nada, que não tem alvarado de funcionamento, saúde, tem nada, e vai concorrer com você de igual para igual e o preço, às vezes, até mais alto que a gente, que pagamos. Quando eu vejo uma empresa fechar, meu coração dói. Eu sei que o cara não queria que acontecesse isso. Não, uma quebradeira que nem merece. Porque, é triste. E com 12 milhões de desempregados, trecho. Porque, queira ou não, tem o investimento inicial, né? É, porque tudo tem uma vida que você botou dentro da sua empresa. Uma empresa é como se fosse um filho seu. Você vai lá, começa a fazer, ela começa do zero, vai crescendo, crescendo, crescendo. É um filho. E a vida que dedica a isso. Então, a gente passa isso no dia a dia. Eu fico assim, tem hora que eu fico pensando em parar tudo, parar de mexer com comércio, de mexer com política, e mexer com tudo. Porque, principalmente na política, a credibilidade vai acabando. Mas a gente sempre tem uma esperança lá na frente de melhorar. E melhora como? É ajudando as pessoas boas entrando na política para fazer acontecer. Porque senão só fica os ruins. E os ruins que é o quê? É o mal, que é destruir. só em benefício próprio. Então, acho que tem que ter essa consciência. Pode saudar ele, que o negócio não conseguiu saudar. Eu vou chamar a vinheta para falar da convenção de amanhã. Lindomar, obrigada aqui pela sua presença no programa. Eu acho que desde quando cheguei aqui em Porto Velho, você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. E cabe bem essa discussão de vocês aqui no comecinho do programa que desde que eu te conheci vocês sempre sentam para conversar sobre a política, sobre o nosso cenário, sobre o nosso governo. Muitas vezes com ideias diferentes, mas nunca deixaram de ser amigos. De respeitar um ou outro. Se respeitaram. Eu acho que isso é importante. As ideias podem ser diferentes, mas sempre chega num denominador comum e com certeza vocês estando na política a ideia é sempre em prol da melhora, do crescimento do nosso estado, da nossa cidade de Porto Velho. Então, isso é importante. A vocês de casa, obrigado por estar mais uma vez com vocês. A gente chama a vinheta, vamos falar amanhã do que vai ser essa convenção do PSDB. Ótimo. Por favor, Deus, vinheta. Nós estamos aqui conversando, nós vamos acabar tudo do mesmo lado. Sabe por quê? Porque eu estou achando que isso vai virar, não vou dizer bipartidarismo, mas vai ter quatro, cinco partidos e vai ter aqueles dois, três de dar nojo para um lado e dois, três de dar nojo para o outro. Está entendendo? E vai ter dois grandes partidões, tipo assim, esse aqui centro reformista e esse aqui... Centro direito e outro centro esquerdo. É, e acabou. Eu acho que vai ser nessa forma. E um de extrema direita e um de extrema esquerda. Os extremos você não consegue conciliar em lugar nenhum. Eu quero saber hoje, que é o exemplo que eu vou te dar, o cara mais da esquerda que tem hoje no Brasil é o Ciro Gomes. É verdade. É o mais da extrema esquerda, porque quando o Haddad no segundo turno abriu a boca... O Ciro é muito doido, né? É, o Gomes disse assim, o PT social... Estou dando um olá ao PT social-democrata, o PT como social-democrata, ali, ele já definiu. Então é bem isso. É verdade. E no final das contas vai ser bem... Eles queriam isso, não queriam, agora vão ter. E aí... Mas muda muito. Eu acho que na próxima já muda de novo e assim por diante. Não, mas eu acho que nós estamos caminhando. O pessoal já testou o novo, já testou o antigo. E parece que o antigo dá mais resultado. Dá. Porque o novo entra... Vou dar um exemplo. Ele não sabe nada. Ele entra ali, vai fazer o quê? E aí, então, vou pegar o gancho agora para você. Aí já vai dar um jeito no meio de falar essa... Quer dizer, se você está me vendo agora nessa sexta-feira, 11h30 da noite, ou nessa do sábado, 10h30 da manhã. 11h30 é amanhã de manhã a convenção do PSDB e 10h30, se você estiver me assistindo, está acontecendo agora, pode ir lá que dá tempo, a convenção do PSDB. Deixa eu falar. Justamente, você falou isso. Aqui nós temos dois discursos diferentes. Assembleia Legislativa e Governo do Estado. O PSDB se está à frente da Assembleia Legislativa e está fazendo um trabalho fantástico. Eu estou falando sério. Não é porque eu quero bem o Aertes, não. Olha o que ele já fez nesses 30, 40 dias de presidência de Assembleia. Mexeu nas usinas, foi para cima do impacto da energia elétrica que partiu dele. Porque vê se o governo fez renúncia fiscal para diminuir a conta de energia elétrica do governo estadual. Não tirou 1% de nada, mas a Assembleia foi para cima. E fora as outras leis que estão... A gente vê que são leis progressistas que, num primeiro momento, estão enchendo aos olhos. Então, aí você vê um trabalho muito rápido, concatenado, da aula do PSDB à frente da presidência da Assembleia, e, ao mesmo tempo, você vê o governo do Estado do PSL que ainda não encontra... Está que nem o governo do Bolsonaro, não encontrou as pernas. Então, eu queria ver a sua opinião sobre isso. O Laerte é um... Eu sou suspeito para falar do Laerte. O Laerte é um cara que eu admiro demais da conta. Muito preparado. Parabéns para os deputados que uniram para eleger ele presidente da casa. É 17 deputados, mas acabou tendo 23 votos. Estava presente no dia da eleição lá na Talismã. O Laerte, hoje, é um cara muito preparado até para ser governador. Por quê? Dois mandatos de prefeito. O primeiro mandato dele ele foi eleito com 40 e poucos por cento. Na reeleição, com mais de 81 por cento. Na reeleição. Então, foi um excelente prefeito, né? Porque, senão, não seria eleito. Presidente da Aron, durante quatro anos. Então, ele conhece todos os municípios, conhece tudo. É diferente do governador. Diferente do governador. Eu acho que o governador não conhece todos os municípios. Eu creio que não. Eu acho que tem que andar mais, visitar cada município, distrito. porque nós temos muitos distritos. 52 municípios e na faixa dos 100 distritos. Então, eu acho que tem que andar. Governador é isso. É sair do gabinete, do conforto, ir para a rua para saber o que as pessoas estão necessitando. E o Laerte faz isso. Quando a BR, eu estava viajando agora em fevereiro, eu até passei na BR, que a água passou por cima, o Laerte foi lá, com vários deputados. Eu não vi nem uma vez o governador ainda. Eu quero que a Assembleia ajude o governador a administrar nosso município, nosso Estado, porque o Estado precisa muito de crescimento, de valorizar o pequeno, o grande, o médio, o agricultor, o pecuarista, os comerciantes, e assim por diante. Eu acho que é dessa forma. Então, eu acredito, eu conversei com o Laerte, o Laerte falou que está ali pronto para ajudar o governador. Isso é muito importante. Acabou a campanha. O Laerte sendo o PSDB, ele é do PSL. Eu acho que tem que unir em pró do nosso Estado. É assim que funciona. Como funciona a seleção brasileira? Você convoca as pessoas para ir lá e fazer gol. É assim que funciona. É adversário ali do time, um pouco a Alemanha, com a Inglaterra, com Portugal, qualquer time. Terminou, se abraça, pede desculpa, se teve alguma entrada mais brusca ali com o outro jogador e tal. E assim por diante. Eu acho que o cara tem que ser humilde, abaixar a cabeça e ir conversar. Tudo é conversado para se resolver e chegar num ponto definitivo que a gente precisa. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu não sei se você pensa dessa forma. Não, não discuto. Eu acho que é por aí. Não é por aí. Só que eu não consigo ver do outro lado isso, cara. É, mas eu acho que vai chegar, vai e está muito... É, nunca é esperançoso, hein? Não tem 100 dias ainda, né, de governo. Vamos aguardar, vamos esperar. Eu acho que a esperança é a última que mora. Eu tenho certeza que pode estar. Eu só vi perseguição. É. Você já convidou o governador aqui para dar uma entrevista? Eu sou muito pequeno para ele vir aqui. Outra coisa, ele usa a rede social. Ele é fotocópia do Bolsonaro. A grande imprensa e nada é a mesma coisa. Mas faz o convite, quem sabe. Ah, o José Ninho já convidou, mas... Não quis vir. É. Então, eu acho que aí é falta até de respeito com as pessoas do nosso estado de ter que estar explicando para as pessoas o que está acontecendo. Mas está convidado de novo. Se eu fosse hoje um governador, um prefeito, se eu não tivesse um centavo em caixa, eu acho que dava resultado. Porque eu ia lá explicar para a população por que eu não estou fazendo. Você tem que dar a cara a tapa. Você foi eleito para quê? É para dar a cara a tapa e ir lá conversar e expor. Ah, veio o vereador, o deputado para cima de mim? Veio, veio. Se eu sou executivo, eu vou explicar à população por quê. Por que ele está vindo para cima de mim? Interesse próprio ou interesse da população? É isso que você tem que expor. Entendeu? E tem que expor mesmo. Eu vejo... Rapaz, um cara que eu admiro demais é o prefeito de Goiânia que chama Iris Azendo Machado com 87 anos de idade. Veio Iris, tá? Cara, eu admiro. Foi o primeiro voto meu antes de eu vir embora para Rondônia. Eu estou aqui de 88, tá? E se eu pudesse votar daqui e lá, eu ia votar para o Iris Azendo Machado. Porque, bicho, é um cara que, quando os vereadores vão para cima dele, eles põem os caras na televisão, ao vivo, e mostram por quê. Esse dia para trás eu queria afastar o Iris Azendo do cargo, porque ele estava com Alzheimer. Ele chamou, foi para a televisão, eu estava lá. O ano... 2017. Eu até fiquei internado uns vindo em Brasília, ele estava ouvindo. Fiquei 30 dias em Goiânia fazendo tratamento. Ele chamou os vereadores, falou assim, ó, sabe por que o vereador quer me afastar? Porque ele quer cargo, quer dinheiro, quer me extorquir. População de Goiânia, preste bem atenção, esse cidadão não merece mais seu voto, porque ele é corrupto e vagabundo e não vale nada. Desse jeito, o Iris Azendo falou na televisão. O cara elegeu para deputado, agora, não fez 500 votos. É isso que você tem que expor. Porque a população tem que saber. Não pode só jogar pedra. Você tem que explicar por que está acontecendo aquilo. entendeu? E a união de todos é que faz a força. Eu acho que tem que estar unido com o bem-estar de todo mundo. Eu vou chamar um intervalo comercial no nosso bloco, vamos falar da convenção de se você estiver me vendo na sexta de amanhã, se estiver me vendo no sábado de agora, agora de manhã. Então é jogo rápido, é no ar. Vou tocar. você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do Ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Escreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fono Audio Center atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação e terapia fonodiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita e também dar apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais! Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas desejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e com fraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code portaria.com, a segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Meu querido, temos aí dois minutos para você falar da convenção deste sábado. Paulo, obrigado pela oportunidade de vir aqui e convidar nossos filiados. Vou falar da convenção agora do nosso PSTB amanhã, no sábado, no dia 30. Porque vamos para o programa duas vezes agora, esse meio tempo. Das oito às doze, doze horas encerra a eleição, apareceu só uma chapa, coisa muito importante, começa tudo ali na municipal, tudo. Eu tenho vários critérios para a eleição municipal, ali que a gente escolhe a nominata para vereadores, candidatura a prefeito e a vice. Tudo começa ali, então é muito importante o nosso filiado ir lá votar e meu nome está à disposição para votar a presidência do partido, hoje eu sou presidente de honra, e sempre fiz um trabalho belíssimo na municipal de Porto Velho, hoje nós nos encontramos na faixa de doze mil filiados e vamos, estamos convidando a todos para comparecer amanhã, tem um café da manhã lá para os nossos filiados e simpatizantes, quer convidar a Thaís e você para comparecer lá com a gente amanhã. Com certeza. E doze horas em Ponta e Serra, provavelmente com a minha volta à presidência e vamos comandar a eleição do ano que vem, 2020, se Deus quiser vai dar tudo certo, quero que ele me dê saúde para isso e convidar você aí, filiados, simpatizantes, amigos, para ir lá dar um prestígio para a gente lá no PSDB, na Nicarágua com Alexandre Guimarães, 830 Nova Porto Velho, das oito ao meio-dia de amanhã, tá bom? E nós devemos estar fazendo também hoje na faixa de uns cinco a seis a oito municípios e amanhã deve ter uns dez a doze, no domingo também tem e na segunda também, provavelmente a gente deve atingir na faixa de quarenta e oito a cinquenta diretórios, aí dois a gente vai tentar ver o que vai fazer daqui para frente, eu ponho provisória, mas a provisória só pode ficar cento e oitenta dias, não pode ser mais também, tem que fazer eleição, então tem isso na resolução do nosso estatuto, e convidar aí de novo todos os filiados que estão hábitos a votar, quem filiou até trinta dias antes da eleição pode se pode votar, 15 dias não pode, isso aí é só na próxima eleição, em abril é a eleição do diretório regional e final de maio da nacional, tá? PSDB firme e forte com as pessoas boas e vamos trabalhar assim e uma coisa que eu quero te falar, várias coisas que estão acontecendo no PSDB, se alguém tivesse me ouvido quando eu estive em Brasília, eu pedi para expulsão do Aécio Neves do PSDB, eu acho que tem que fazer expulsão do Aécio, do Azerido, do Marconi, tem que fazer do Beto Richa, tem que fazer de todos eles, expulsão sumária, tirar mesmo do PSDB, o cara, cada um tem seu CPF e responde pelo seu CPF, tá? Obrigado aí, Paulo. Por hoje é só, meu amigo. Tchau rápido. Lindomar, obrigado pela sua presença e a vocês de casa, um grande abraço e até a próxima. Vamos lá tomar um café contigo, tá? Com certeza, você mora no meu coração. Gosto de vocês. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue a escurrir a todos com sua luz, sua vida, seu amor e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho